Falar de futebol agora, os times da macro região entraram em campo para mais uma rodada das séries A1 e A2 do Paulista. No Paulistão, Botafogo se deu mal e perdeu para o São Bernardo. O Pantera chegou a abrir o placar com o Edson Carioca. Os donos da casa ainda tiveram um jogador expulso no fim do primeiro tempo. Vantagem que o tricolor não soube aproveitar. A virada do Bernot saiu na reta final de jogo. Aos 42, Vitinho recebe da esquerda e contou com um desvio para encobrir Rafael e deixar tudo igual. Cinco minutos depois, o VAR aciona o árbitro para checar este lance dentro da área. Thiago Luiz Scarascati marca pênalti. Vitinho vai para a bola, faz o segundo dele e sacramenta a derrota do Botafogo por 2 a 1. O próximo compromisso é diante do Água Santa no sábado em Diadema. Também pela décima rodada, a Ferroviária venceu o Guarani por 1 a 0. O gol saiu no finalzinho da partida com o João Veras. Só a vitória interessava ao time de Araraquara, que tem oito pontos na competição e é o terceiro no Grupo C. A locomotiva volta a campo domingo contra o Palmeiras na capital. Já pela Série A2, o comercial conseguiu importante vitória fora de casa e entrou de vez na briga pela classificação à próxima fase. Jogando no estádio, o Anacleto Campanella, no ABC Paulista, foi o azulão que abriu o marcador. Mesmo com o campo pesado pela chuva, o atacante Francis toca na saída do goleiro Jefferson. Aos 44 do primeiro tempo, o centroavante Wendel completa o cruzamento de Luqueta para deixar tudo igual. E o artilheiro da tarde foi o responsável também pela virada. Wendel definiu o placar aos 34 do segundo tempo após a assistência de Túlio Renan. O próximo desafio é em casa no sábado, às 4 horas, contra o Veloclube. O Leão ocupa a sétima colocação com 15 pontos.